Mas Colossenses 2, 16 e 17 diz Ninguém vos julgue por causa de lua nova, dia de festa ou dia de sábado Sombras de bens vindouros Então, se o Novo Testamento interpretou o sábado como sombra Se Paulo diz lá em Romanos 14 que não tem diferença entre dia e dia Acabou essa literalidade Agora, se sustenta o diz na Nova Aliança A questão não é que ele é da lei Porque na verdade ele começou antes da lei com Abraão Mas também nós não podemos pegar só esse raciocínio Então tudo que é antes da lei continua Porque as circuncisão também é antes da lei com Abraão Só que o Novo Testamento redefine a aplicação dela Dizendo que a circuncisão é no coração pelo batismo Então vai ter que olhar ponto a ponto Então, o Velho Testamento ilustra o Novo O Novo explica o Velho Não é pegar o pacote e dizer Jogou tudo fora Entendeu? É você conseguir entender a luz do Novo Testamento O que sustenta E meu amigo, isso dá trabalho Graças a Deus pelos mestres E para o povo que às vezes não quer estudar os detalhes A gente acaba tendo algumas distorções Mas acredito que ninguém acorda de manhã pensando Eu vou distorcer É a falta de enxergar o todo Agora, eu queria que você expandisse um pouco Essa ideia da graça que empodera para viver de forma a agradar o Senhor Porque assim, eu estou lendo um livro junto com a liderança aqui Chamado Vocação Perigosa Você já viu? Paul Tripp É um livro maravilhoso E um dos pontos que ele trabalha O Paul Tripp Ele é um pastor de pastores lá nos Estados Unidos Ele cuida de muitos pastores E muitos pastores com grandes problemas Pastores estão passando por grandes problemas É um ministério dele E ele aponta algo assim A raiz da maioria dos problemas que ele trata É quando o líder Começa a achar Que para a condição que ele está Já não precisa mais Da graça Ele usa muito o evangelho Trata o evangelho e a graça Como essa grande porta de entrada E não um caminho a ser percorrido até o fim Então, é como se eu pregasse o domingo Isso aqui é aplicação para vocês Que estão começando Para eu que estou aqui em cima desse púlpito Já entrei Mas eu queria que você falasse um pouco dessa graça Que empodera a viver tudo o que Deus tem para nós Bom, então vamos lá A gente viu que Romanos 6,14 Diz O pecado não mais terá domínio sobre vocês Porque não estão debaixo da lei, sim da graça Então, a mudança de lei e graça Ela mexe num cerne Que é o domínio do pecado Esse é o ponto Como? Por meio do novo nascimento Então, Romanos 8,1 diz Agora já não existe nenhuma condenação Para os que estão em Cristo Jesus É igual a primeira frase de Jesus para a mulher Eu não te condeno Tá Você para aí Mas o verso 2 diz Por quê? E o porquê é uma palavra de ligação Entre o que foi dito antes e o que vem depois Porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus Livrou você da lei do pecado da morte Então, não é livrou da condenação apenas É de uma lei que te escravizava Que te dominava Esse é o ponto Aí o verso 3 e o 4 Na sequência é assim Porque aquilo que a lei não podia fazer Outras versões dizem O que era impossível a lei Não podia fazer Por causa da fraqueza da carne Outras traduções dizem Porque ela estava enferma pela carne Isso deu 6 Enviando seu próprio filho Em semelhança de carne pecaminosa E no que diz respeito ao pecado Então, o que é que a lei não podia fazer? Nós falamos antes citando Hebreus 9 Perfeiçoar Não podia aperfeiçoar O que ela não podia aperfeiçoar? Porque ela estava enferma pela carne A natureza pecaminosa Não era alterada na lei Agora, Deus veio fazer o que a lei não fazia Enviando Cristo Então, aqui nós temos que entender Que é o aperfeiçoamento Não é apenas uma melhora na conversão Mas é um processo contínuo de aperfeiçoamento E aí ele diz no 4 A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós Que não vivemos segundo a carne Mas segundo o Espírito Qual era a exigência da lei? Obediência Mas ela não era possível na velha aliança Mas a Bíblia diz Com Cristo Ela poderia se cumprir em nós Então, para mim Qual é a maior definição da graça? É o empoderamento Pela primeira vez na história Para que o homem viva a obediência Que antes, por causa Do domínio da natureza pecaminosa Ele não podia Agora, se a definição de graça É empoderar o homem para a obediência Como os pregadores conseguem usar a graça Como a desculpa a pecar Se ela empodera para parar de pecar É um contrassenso É você implodir a doutrina bíblica É você virá-la ao avesso É você fazer dela o que ela não é Então, a graça ensina a renegar as paixões A impiedade mundana Ela dá o poder Não tem nada a ver com mérito Aquilo que a gente faria de novo Graça é vista na Bíblia como capacitação Não importa se a gente fala de ministério Dons da graça A verdade é que graça é caris E dons é carisma Então é quase que a mesma palavra Tanto que a gente usa isso Fala assim, fulano tem uma graça para tal coisa Então a gente usa isso como Fulano tem um potencial Empoderamento natural para Exatamente Porque o Novo Testamento vai falar várias vezes De graça em relação ao ministério ou a dons Mas a capacitação não é só vista em relação ao ministério e dons Quando o senhor fala para Paulo Minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza Ele está falando de uma capacitação Para lidar com algo Com dificuldades que surgem na caminhada cristã Então graça é força capacitadora em relação a várias perspectivas E ela não deixa de ser em relação a obediência Ela é uma força capacitadora Então, por exemplo, vamos pensar nisso com outra perspectiva Hebreus capítulo 4, no verso 16 Fala da gente se aproximar Chegar, se achegar com confiança ao trono da graça Para que a gente encontre socorro Misericórdia, ajuda Dependendo da versão Em ocasião oportuna A maioria de nós pensa que graça É só para um pecado já cometido Então pequei Vou no trono da graça Porque tem graça Vou ser perdoado Isso não está errado Mas está incompleto Porque a Bíblia diz Se confessarmos nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar Nos purificar de toda injustiça Mas limitar a graça A apenas levantar o homem que caiu Não é conseguir enxergar O que a Bíblia apresentou como um todo Por quê? Por trás desse verso 16 tem um contexto No verso 14 de Hebreus 4 A Bíblia apresenta Jesus como nosso sumo sacerdote No 15 define Dar características do sumo sacerdote Quais? Não temos um sumo sacerdote Que não possa se compadecer de nós Pelo contrário Alguém que a nossa semelhança Foi tentado em todas as coisas Então ele tem não é só empatia É compaixão Porque ele sentiu na pele Literalmente o que nós sentimos Só que o texto não está falando Só de alguém que tem dó da gente Mas não sabe lidar com o problema O texto diz que ele Foi tentado em tudo Mas sem pecado Então na hora de defini-lo Diz que ele tem compaixão Ele entende a briga Mas ele entende vitória Entendi É depois de apresentar esse quadro Que a Bíblia diz Achiguemos-nos ao sacerdote Que está no trono Para encontrar graça em tempo oportuno O que é tempo oportuno? É antes de pecar Porque o contexto é tentação Entendi Então vamos lá para 1 Coríntios 10, 12 Paulo diz Aquele que está em pé Cuide para que não caia A Bíblia não está só dizendo Que depois de cair o peço para levantar Isso é verdade Só não é toda verdade Mais do que levantar Depois da queda É possível evitar a queda E depois de mostrar Que se por um lado O homem tem responsabilidade Ele cuida Por outro no verso 3 A Bíblia diz Que ele não trabalha sozinho A Bíblia diz Não vos sobreveio tentação Que não fosse humano Tá Mas Deus é fiel Não permitirá que vocês Sejam tentados Acima das vossas forças Pelo contrário A Bíblia diz Junto com a tentação Vos dará livramento Então quando vem a tentação Antes da queda Tem uma provisão de livramento Antes da queda acontecer Isso é graça Isso é graça O problema é que a maioria de nós Tem um entendimento errado Que leva a gente a uma fé errada Que leva a gente para o lugar errado Qual? A maioria dos crentes Acho que a tentação Ela é sobrenatural É maligna, infernal, diabólica Logo é imparável É mais forte do que eu Só que o texto diz Que não é maior Do que minhas forças Que ele não permite Nada maior que sua força Ele não permite É uma lei estabelecida No mundo espiritual Que não pode ser violada Agora Ele não me deixou Lutando com as minhas forças Embora a tentação Esteja no limite da força A Bíblia diz O que é que é sobrenatural Na história? É o livramento Não é a tentação Agora Como a maioria dos crentes Acredita que a tentação É sobrenatural E que o livramento É natural Tem que sair sozinho Não tem graça para isso Como que o cara Vai ter uma mentalidade Ou mesmo a fé Porque a fé é gerada Pelo entendimento da palavra De vitória Não tem Agora Quando eu entendo Não A tentação é natural Mas a Bíblia Chama o diabo De tentador E a mesma Bíblia Diz em Tiago 1,14 Que cada um é tentado Quando atraído E enganado Pelo próprio desejo Então O que o diabo Vai pegar um cardápio Botar debaixo Do nariz do cara E provocar Então O provocador é externo A provocação Está do lado de dentro Ele usa algo Que está do lado de dentro Exato E mesmo porque Ele não vai apresentar Um prato de algo Que você não gosta Só que Então é só com aquilo Que está dentro de você Que ele consegue trabalhar Só que o Deus O proverá livramento É o que a gente precisa entender Isso é graça É graça para dizer não É graça para vencer É graça para vencer